Tô lá embaixo Que barulho é isso? Eita poxa Quem foi? Vou sair aqui, ó Beleza? Vou deixar o serveiro aberto Mas por que você? Porque meu irmão tá falando pra sair, ué Manda ele tomar o pulo Tá maluco? Fala aí, vou deixar aberto aí pra vocês Falou Ai, eu tenho Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?